Olá, olá, Brasil. Bom dia, pessoal. Vocês estão me escutando? Me digam aí no chat se tiver alguém escutando, só para eu saber. Não estou aparecendo na tela ainda, não. Deixa eu colocar aqui na tela para eu me ver direitinho. Estamos no ar. Não sei se o povo está ouvindo não, viu? Vou esperar, gente, alguém dizer aí que está ok. Já disse aqui que tem oito pessoas ao vivo. Me digam se o áudio está legal, se está dando para ver bacana. Opa, já rolou aqui. A Denise já disse que está ouvindo perfeitamente. A Denise disse que está vendo também. Oi, yes. Então é isso, gente. Como disse a Elisa, we are ready. Então vamos começar. Nosso papo de hoje vai ser sobre family members. Queria começar mostrando para vocês essa imagem aqui. Ela vai ser o ponto de partida para um papo. Qual a ideia da nossa conversa hoje, gente? É a gente trabalhar um pouco esse vocabulário de membros da família. Family members, ok? Eu perguntei sobre o áudio, inclusive, gente, por um motivo especial. Eu estou aqui na frente do ventilador e às vezes o microfone pega assim, aquela soprada do ventilador. Por isso eu estava perguntando. Então a ideia hoje é a gente continuar a nossa série de aulas de vocabulário básico. Essa aula é direcionada especialmente para a matrícula dos alunos do básico, mas obviamente é uma aula que vai ficar disponível para quaisquer pessoas que tenham interesse em assistir, em acompanhar, em aprofundar um pouquinho aí do vocabulário de family members. Hoje, como vocês podem ver, a gente teve uma diferença aqui, todo mundo está acostumado. Durante todo o mês de fevereiro e na primeira aula de março, até aqui a teacher Dani. Hoje veio o teacher genérico aqui. A ideia, gente, é que nesse mês a gente comece a alternar um pouco a presença aqui de teachers. O teacher Dani vai dar ainda algumas aulas durante esse mês, mas eu e outras teachers vamos estar aqui também compartilhando com vocês alguns temas. Então, ao final da aula, todo mundo vai receber aí nos seus starting groups o link do Exit Sleep, ok? Para registrar a presença nessa aula de hoje. E a gente vai começar o nosso papo. Good evening. Good evening. Aqui, como disse a Lara, está tudo ok. Então, a gente vai começar. Para onde a gente pode começar essa conversa, gente? Então, eu queria começar apresentando para vocês aqui um quiz. A gente não vai fazer esse quiz, não, certo? Eu vou compartilhar com vocês aqui o link. Deixa eu mudar de guia aqui rapidinho. É um quiz em que a gente vai ter um tempinho e vai ter algumas palavras para escolher. Vai aparecer na imagem. Ele é cheio dos estereótipos, certo? Vocês vão escolher aqui e vão dar um clique aqui na opção que vocês acham que é correta. São 16 opções. É só para a gente praticar, ok? Não vamos fazer aqui junto, não. Mas ao final da aula, me lembrem. Se eu não mandar aqui, eu mando lá. Mas eu vou lembrar de mandar aqui no chat. Para quem está assistindo o vídeo. Mesmo que gravado, pode ir lá na reprise do chat. Para poder pegar esse link. Vamos deixar o link também aqui na descrição do vídeo. para todo mundo poder praticar um pouquinho do vocabulário que a gente vai trabalhar hoje. Então, esse é o nosso tema. Family members. E para começar, eu queria trazer para vocês aqui essa ideia de Black Family como Representation, Identity and Diversity. Essa palavra é curiosa. Essa palavra, na verdade, as derivadas de diverse. Porque a gente tem duas pronúncias para essa palavra. Veja bem. Diverso. Por exemplo, para os britânicos no Reino Unido, vai ser diverse. Diverse. Enquanto os estadunidenses vão falar diverse. Então, tem essa diferencinha aí na pronúncia. A gente, ao falar de family members, a gente pensa também em tentar trazer uma identidade em que a gente possa se enxergar. É curioso. Vocês procurarem materiais para aulas de family members em inglês, vocês vão perceber que famílias negras estão muito subrepresentadas. Enquanto isso fala também sobre o que é o ideal de família na nossa sociedade. Não vamos entrar nessa problematização, não. Hoje é só uma aula de vocabulário, gente. Uma inocente aula de vocabulário. Então, eu queria apresentar para vocês aqui uns flashcards para ajudar a gente, deixa eu mudar de guia rapidinho, com algumas palavras aqui. A gente está num PDF. Aqui embaixo a gente vai ter, né? Diverse my family flashcards. Então, a gente tem aqui algumas palavrinhas. Às vezes, você repete duas vezes, certo? Mom. Eu vou propor, gente, olha só. Vou falando as palavras. E que vocês, quem não tiver essa pronúncia tão dominada na ponta da língua, tente repetir as palavras que eu estou falando. Sempre fazer esse hábito. Eu costumo brincar assim. Gente, o ideal, o estudo do inglês que está dando certo é aquele que os nossos family members, os nossos relatives em casa, acham que a gente está ficando tentando as ideias, que a gente está ficando doidão. Que, na verdade, é isso, né? A gente já comentou algumas vezes que aprender inglês é como voltar a ser um bebê. A gente volta a balbuciar. Então, é muito importante a gente colocar a nossa musculatura da fala para funcionar. Eu falo a palavra, então, é mom. E vocês tentem repetir. Reparem que o M, ele sempre é fechamento de lábio no inglês. Acho que o Tietchan Dani talvez tenha comentado sobre isso, não lembro bem, na aula de pronunciation. A gente tem esse pattern da letra M. Porque eu sempre vou, ao contrário do português, no inglês, sempre a letra M representa, ela se dá com o fechamento de lábio. Então, eu vou falar mom. E olha como é que a palavra termina com o lábio fechado. Mom. Mom é a mesma coisa que mother, ok? Então, a gente tem duas palavras. Mom, que é um diminuto. Mamãe. E mother, que é mãe. A gente tem aqui dad, dad, dad. Que é a mesma coisa que father, dad. É papai. Father é pai. A gente tem aqui aunt, aunt, aunt. Eu aprendi essa palavra lendo o revistinha do Homem-Aranha. Por causa da Aunt May. A tia. Aunt é tia, ok? A gente tem uncle, uncle. Essa palavra eu aprendi quando o pessoal falava do tio Sam, né? Uncle Sam. E repara que a gente fala tio Sam. Mas quando fala em inglês, é Uncle Sam. Porque Sam termina com M. A gente fecha os lábios no final. Padrõezinhos. Estão pegando aí, gente? Está fluindo? Me digam aí. Ixi, está dando um eco, hein? A Francisca disse que está ouvindo com eco. A Mari disse que está no mal. Ixi, Francisca. O que pode ser esse eco aí? Não sei. Não sei o que pode estar acontecendo. Está no eco, gente. Que é você estar lendo aqui de um eco aparecendo aqui na... Na garota, eu estou virando as costas aqui para o ventilador para evitar que ele perturbe aqui a nossa transmissão. Então, a gente viu aí. Mom, Dad, Aunt and Uncle. Repara que eu não falo aunt. Reparem bem. Que a gente não pronuncia esse U. Aunt, Aunt, Aunt. Ok? A gente tem aqui, ó. Grandpa e Grandma. Grandma. Grandpa e Grandma. O que é Grandpa e Grandma? Assim como Mom e Dad são diminutivos, a gente pode dizer que Grandma é vovó. E Grandpa é vovô. A gente tem, né? É Grandfather. Então, se Father é pai, Grandfather, avô. Mother é mãe. Grandmother é avó. Então, reparem que esse Grand, esse Grand antes de um certo nome de membro da família, vai gerar uma relação de dois degrauzinhos. Vocês perceberam? Tem esse macetinho aí que ajuda a gente muito a entender como falar family members em inglês. Então, se eu sei o que é Mom, se eu sei o que é Dad, se eu sei o que é Mother, se eu sei o que é Father, Grandmother, Grandfather. Ou posso chamar de Grandpa, Grandma. A gente tem aqui Sister, Sister e Brother. Sister é irmã. Aqui, gente, a gente tem, vocês veem, um nítido binarismo de gênero. Sister é irmã. Vamos falar sobre isso um pouco mais. Porque existem palavras alternativas que fogem a esse binarismo no inglês. Vou comentar sobre isso daqui a pouco. Aqui a gente tem outras ilustrações para as mesmas palavras. Mom, Dad, Aunt, Uncle, Grandpa, Grandma, Sister and Brother. Vocês já sacaram que eu estou falando meio devagar, dando tempo assim, que é para falar aí juntos, né? Eu vou pedir, gente, para vocês me dizerem aqui no chat. Quem me escuta? Quem aí está praticando? Diga aí, olha, eu aqui estou fazendo, só quero saber quem está. Quem não estiver também pode falar, olha, eu estou de boas, estou só ouvindo, mas recomendo a quem puder que use aí a voz alta para praticar, ok, gente? Vamos lá, então. Quero trazer essa foto muito bonita. Nossa, deu até um frio na barriga aqui quando a foto apareceu. Gente, esse rapaz sou eu, ou como a gente poderia dizer, it's me. Olha que interessante. I, né? A letra I, I, sou eu. Mas no inglês, quando eu não estou conjugando uma frase, eu não vou usar I para falar de mim, eu vou usar o me. It's me. Sou eu. Teacher Dani is my wife. A gente pegou uma foto, gente, do dia do nosso casamento na Praia de Manguinhos do Estado do Espírito Santo para trazer isso aqui, ó. Teacher Dani is my wife. I'm Dani's husband, ok? Husband. Reparem aí que a gente tem aqui, então, essas duas palavras, wife e husband. Trouxe essa foto muito bonita também do mesmo dia para apresentar para vocês essas quatro figuraças aqui. Então, she is Zenilda, she is my mother, ok? A gente tem mother e a gente tem mom, como a gente já tinha falado ali agora há pouco. She is Zenilda, she is my mother. Isso aqui vocês já tiraram de letra, vocês já viram isso, a gente já falou sobre o to be lá na aula de present simple, acho que todo mundo lembra bem. She is e she is é a mesma coisa. Isso aqui é uma contração disso aqui, tá dominado isso, né? She is Zenilda, a gente usa assim quando vai falar o nome de alguém. She is Zenilda. She is... Aí eu vou dizer o que ela é, né? my mother ou my mom. Poderia falar também. And he is Zé Anésio. He is my father. Ou eu posso dizer dad. Ed, curiosamente, gente, esse cabra tem o mesmo nome que eu. Isso quer dizer que eu sou Júnior, ok? Iana Júnior. My family. Eu não tenho Júnior no sobrenome, mas eu tenho o mesmo nome do meu pai. Então, na minha família, o povo me chama de Júnior. Às vezes se chama também de Jururu, Juru. Tem uns apelidos carinhosos assim, sabe como é que é? Tô entregando tudo aqui. Tô entregando tudo, 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 tudo. Aí, gente, a gente tem essa doninha aqui, ó. Eu queria colocar assim, ó. She is Dona Jovina. A gente poderia falar, né? Usar o Miss, mas aí eu não iria dizer Miss Jovina, porque geralmente quando a gente usa o Miss, a gente usa o sobrenome. Miss Soares, Miss Pinto. Mas eu não vou usar o primeiro nome pra Miss. Aí coloquei só Jovina, mas é a Dona Jovina. She is Jovina. My grandmother. My grandma, ok? And, ó, essa aqui é a nova. Is Lourdes. She is my mother-in-law. Então, olha só. Aqui eu tô trazendo um outro padrão pra vocês, porque a gente viu o gram. Apelido... Deixa eu responder rapidinho aqui. A pergunta... Júnior existe. Júnior. Escreve igualzinho. É a mesma palavra. Só não vai ter acento. Quer dizer, a gente escreve Júnior com acento em português. No inglês nunca tem, né? A apelido é... Olha só como a Teacher Mari muito bem respondeu aqui no chat. É nickname, ok? Então, deixa eu tirar aqui rapidinho. A gente tem ali, então, a Dona Lourdes. She is Lourdes. She is my mother-in-law. O que é um Lourdes? Ó, a gente lê Lourdes. Tipo pão de Lourdes. A gente não fala Lourdes, né? Lourdes. É Lourdes. Mother-in-law. In-law o quê? Na lei. O que é a mãe na lei? É assim. Você se casou com uma pessoa. Você se vinculou. Passou a ser família com aquela pessoa pela lei. Então, a família dela é sua family-in-law. Então, eu vou ter mother-in-law para sogra. Father-in-law para sogro. Eu vou ter sister-in-law para cunhada. Brother-in-law para cunhado, ok? Son-in-law. Daughter-in-law para falar genro, para falar nora. Então, a gente vai pegar todo esse conjunto e vai trazer a mesma lógica do núcleo familiar próximo para eu falar. Então, a mãe da minha mãe é minha grandmother. E a mãe da minha esposa ou do meu marido é minha mother-in-law. Deu para entender isso, gente? Até aqui está ok? Me digam aí se está ok. A Elisa fez uma pergunta muito boa. Eu não me lembro se vai aparecer logo mais na frente. Eu acho que vai aparecer. Como a gente fala madrasta. Eu vou guardar essa pergunta, Elisa. Eu acho que vai aparecer. Se não aparecer, eu vou lembrar de retomar essa pergunta, tá bom? Ó, então, veja bem, veja bem, veja bem. A gente tem, mas eu já vou dar uma dica. Vou dar uma dica aqui, porque madrasta, a gente até fala, dá essa explicação, que eu não sei se ela é etimologicamente correta. Pode estar um pouquinho equivocada, talvez, mas ajuda muito a gente a entender. A galera está dizendo que está ok. Eu adoro, gente, quando a gente tem feedback. Porque aqui, a gente não tem como conversar, não tem como perguntar e saber. Mas aqui, de ver os ok de vocês, eu já sinto que vocês estão caminhando junto comigo. Quando eu penso, isso, Denisa, você vai pronunciar in-law, in-law. A Priscila fez uma pergunta muito boa. Eu não tenho certeza sobre isso. Eu conheço a expressão mother in-law. Não sei se usa mom in-law. Eu acho que as pessoas vão entender, mas eu realmente não sei te dizer se a expressão existe. A Denisa estava falando aqui sobre a pronúncia. in-law, in-law. A gente não vai falar lol, mas é como ela mesma disse. Aqui, o lol é com a letra A, ok? O A, L, A, W, ok? Então, a gente tem aí o mother in-law. Quando eu estou falando, eu vou responder a pergunta da Elisa, gente. Falei que ia responder, mas vou responder agora já. Como que eu falo madrasta? Pensa que a madrasta é como se fosse uma mãe de uma família emprestada ou reserva, algo do tipo. Sem nenhum teor pejorativo. Com muito cuidado aqui. Vamos pensar. Sabe quando você está no meio da estrada e o seu pneu fura? Você tem que trocar de pneu? Você usa o pneu step. Então, a gente tem a expressão step mother. Step mother. Por exemplo, o enteado é step song. Step song. É a mesma lógica. Então, seria a step family. É a ideia de alguém que entrou na sua família. Não é a sua mãe, mas entrou na sua família e ocupa um papel análogo à mãe. A gente vai usar o step mother, madrasta. Respondida a pergunta, Elisa. Então, a gente tem step mother, madrasta, step song, enteado. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Aí, gente, olha só. A gente vai dar uma olhada aqui. Ah, meu Deus, que a minha bateria está ameaçando acabar. Não pode desligar isso aqui, não. Deixa eu colocar aqui na tomada. Algumas black families. Então, olha só, gente. Reparem nesse padrão de plural aqui. Vai acontecer com muitas palavras terminadas com Y ou com L-Y, né? O L-Y. Olha só. Como que a gente escreve? Vou voltar lá no início para a gente lembrar como escreve family. Não precisa de ninguém ter isso, não. Family. Estão vendo aí a grafia? Estão guardando na memória de vocês a imagem dessas seis letras formando a palavra family? E como que eu falo o plural de family? Aqui, ó. Para a gente reparar. Oh, meu Deus, tem que andar um bocado. Black families. O Y substituiu um E-S. I-E-S. Esse padrão vai aparecer muito no inglês. Vocês vão relembrar. Em algum momento, vocês vão falar Nossa, eu já vi isso em algum lugar. Acho que foi naquela aula de black families que eu vi aqui esse padrão de singular para o plural. Algumas black families na TV, on TV. Então, olha só, gente. Acho que vocês devem conhecer aqui. Everybody hates Chris. Não sei se vocês conhecem essa série. Talvez aí ninguém conheça, né? Nem é muito famosa. Reparem que o nome da série em inglês é literalmente o nome que a gente dá em português, né? Todo mundo odeia o Chris. A gente viu isso quando a gente falou de present simple, né? Que a terceira pessoa do singular e no caso everybody vai funcionar como terceira pessoa do singular a gente não vai falar hate. A gente vai falar hate. Everybody hates Chris. Ah, uma tradução literal. Tá ok. Aí a gente tem essa aqui. My wife and kids. Alguém lembra como é o nome dessa série em português, gente? My wife and kids. Quem conhece essa aí? Gente, que visita ilustre. Senhor Matheus Almeida aparecendo aqui na sala. Grande abraço, querido. Tudo jóia. E aí? Alguém sabe como é o nome dessa série aí, gente, em português? My wife and kids. Alguém lembra dessa série aí? A Lara respondeu. Eu, a patroa e as crianças. Olha que curioso. No português, ela ganhou uma palavra a mais aqui. Eu não usaria I, my wife and kids, se eu quisesse falar exatamente o nome em português, se eu quisesse levar para o inglês. Eu não usaria o I, eu usaria o me, que eu comentei com vocês mais cedo. Me, my wife and kids. Mas o nome em inglês é apenas my wife and kids. Foi o povo no Brasil que colocou esse eu aí na série. É eu, a patroa e as crianças. A galera está sabendo. O povo conhece aí. Próxima série é... The Fresh Prince of Bel-Air. Fresh Prince. Eu acho que o Prince é por quê? Porque ele vai morar com a família rica dele, né? Com os tios ricos. E Fresh, por quê? Porque ele é novato, né? Em português, vocês lembram como ficou o nome dessa série aqui? Ah, o Nelson fez um comentário importante. Deixa eu voltar aqui. Porque tem isso também. Não é eu, a patroa e as crianças. É my wife, é minha esposa e kids. Eu até comi mosca de falar disso. Kids ou children. É um jeito de eu falar crianças, filhos, ok? Crianças no sentido de filhos. Eu posso usar kids para falar de crianças. A gente tem na escola uma turma de kids. Uma turma de crianças. Mas eu posso falar my kids para dizer meus filhos. Ou my children. Children é o plural de child. Então, falando aí de outro padrão de plural. É children. É o plural de child. Não tem aquela música? Sweet child of mine. Minha doce criança. Pois então. A gente tem aqui, ó. Child e children. Ok? Ok, 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 ok. Deixa eu colocar aqui rapidinho na tela. Mas eu posso também falar kids e kids. Gente, hoje esse chat está empolgante. Esse chat está empolgante. Então, a gente pode também falar kids e kids. E aqui é my wife and kids. Minha esposa e filhos. E aí a gente transformou em eu, a patroa e as crianças. Como o Nelson muito bem apontou. Mas no final das contas é isso, né? Patroa é uma expressão que a gente tem. Acho, não sei se é só no português brasileiro. Mas que a gente tem, pelo menos no português brasileiro, para falar esposa. Não é isso? E kids, as crianças. Deixa eu seguir aqui, porque o povo já respondeu. A próxima que eu tinha mostrado aqui. The Fresh Prince of Blair. É o... Deixa eu achar aqui para eu pôr na tela. A Priscila deu para a gente aqui o nome. Um maluco no pedaço. Gente, ó. A Mari está falando uma coisa que eu não sabia, não. Ganhou. Isso quer dizer que já saiu ou vai sair ainda, Mari? Eu não ouvi falar nada sobre isso, não? Ou ouvi e não estou lembrado? Agora eu estou confuso. Eu já não lembro mais. As coisas que a gente ouve na pandemia, a gente... Acabei de ver que a Denise comentou aqui sobre o wife e esposa. Mas, enfim. Um maluco no pedaço. Qual é o pedaço? É o Bel Air. É o bairro nobre onde a família dele mora. E o Fresh Prince? É como se fosse o príncipe novato? Algo do tipo? Vê que não tem uma tradução literal, né? A Lara disse aqui, ó. Que o remake do Fresh Prince of the Lair já saiu... Oh, meu Deus. Era que já saiu. Aí andou aqui e apareceu novos atores. A Gisele falou que é com novos atores. Saiu nos Estados Unidos. Gente. Estão dizendo aqui, ó. Que o Will Smith até postou um vídeo com os novos atores. Babado. Então, eu já vou trazer aqui babado. He is o Will Smith. Ok? He is o Will Smith. Vocês conhecem esse rapazinho? Aqui ele estava muito jovem, né? A gente vai... Agora ver algumas imagens desse rapaz Will Smith, que já não está mais tão jovenzinho assim. Will Smith and Jada Pinkett Smith are married. Isso aqui eu estou dizendo o quê, gente? Eu estou dizendo que o Will Smith e a Jada Pinkett Smith são casados. They are married. Ok? Aí, a gente tem aqui Will is Jada's husband. Vocês já viram essa palavra. Jada is Will's wife. Ok? Essas duas palavras a gente já tinha visto aí. Então, a gente está vendo aí a relação entre os dois. Repara que aqui eu uso, ó. Jada's husband. É o genitive case. Às vezes eu vou falar husband of Jada. Marido da Jada. Eu vou falar Jada's husband. Essa apóstrofe com esse Szinho tem vários significados. E dependendo do contexto identífico aqui, quer dizer que Will is husband of Jada. Jada's husband. Ok? And Jada is Will's wife. Mesma coisa aí. Joinha, gente. They have two kids. Jaden and Willow. É uma maluquice, gente. Aqui, eu acho que eles não queriam chamar ninguém de Júnior, né? Então, repara. Que ele é o Will. E a filha é o Willow. Ela é Jada. E o filho é Jaden. Eles trocaram tudo. Não foi que nem meu pai. Que falou, ó. Eu sou Zé Anésio. O filho vai ser Zé Anésio também. Vocês entenderam? Eles falaram, não. Vou fazer um pouco diferente do Zé Anésio. Vamos colocar um nome diferente aqui. Eu acho que eles se inspiraram no meu pai, gente. O Will e a Jada. Ah, a Lara está dizendo aqui que Fresh Prince também era o nome artístico de rapper do Will Smith. Gente, babado forte. Então, é isso, gente. Eu vou tentar ficar atento aqui ao chat, gente. E não perder nada. Mas vamos seguir em frente aqui, então. They have two kids. Ok? Kids aparecendo aqui mais uma vez. Will is Willow and Jaden's father. Ok? Will is Willow and Jaden's father. Jaden is Willow's brother. Brother é uma palavra que está muito... De brother. A gente fala da broderagem. Uma prática muito disseminada no nosso país. Que vem dessa palavra do inglês. Brother. Que é irmão. Repara que brother é no masculino. Brother é o menino, irmão. And Willow is Jaden's sister. Porque sister é no feminino. Então, se eu tenho dois irmãos meninos, eu vou dizer que são brothers. E se eu tenho duas irmãs meninas, eu vou dizer no plural que são sisters. Mas e se eu tenho irmãos, meninos e meninos? No português, a gente cai nessa armadilha. A palavra irmãos pode querer dizer só irmãos. Pode querer dizer irmãos e irmãs. A gente só usa irmãs no português quando são só meninas. Olha só. No inglês, a gente tem uma ferramenta para isso que é uma palavra neutra. Siblings. They are siblings. Então, eles são irmãos. No português, a gente traduziria assim. Mas aqui não é no sentido de que eles são irmãos meninos. Eles são irmãos independente do gênero. Ah, e se forem só meninos, pode usar siblings? Pode. Se forem só meninas, pode usar siblings? Pode. É uma palavra que é neutra de gênero. Ok, gente? De um jeito que a gente não tem no português. A gente tem que ir inventando as nossas neutralidades de gênero, né? O inglês... Essa palavra, siblings. Ok, tá tranquilo. A gente só tá entendendo as relações dessas famílias Smith. Aí, a gente tem aqui uma fofoca. A gente tava falando de babado? Vamos de babado. In the 90s, Jada and Tupac were lovers. A gente viu lá na aula de past que o were é o passado do are. É o verbo to be no passado. Então, eles foram namorados lá nos anos 90. Jada e o famoso rapper Tupac, que Deus o tenha, em bom teto, were lovers. Grande rapper, grande rapper. Reparei esse 90s. Eu coloco esse apóstolo vizinho na frente de uma década pra dizer que foi no período da década. Não foi no ano de 1990. Foi nos anos 90. In the 90s. Ok? Jada and Tupac were lovers. Sou, portanto, então, sou Tupac's Jada's ex-boyfriend. Ex-boyfriend. A gente vai falar assim, ok, gente? Reparem que o X... A Tia Dani falou isso com vocês na aula de pronunciation, né? O X, ele é escandaloso. Sempre tem esse som. Ex-boyfriend. Ex-boyfriend. Ok? Aí a gente tem aqui, gente, outra duplinha terrível aqui. Ok? Ah, uma homenagem aqui. O Tupac. We miss you, Tupac. Ok? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ai, meu Deus do céu, gente. O áudio sumiu. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Me avisa aí se vocês estão me ouvindo, gente. Não tá, né? Ninguém tá me ouvindo. Deixa eu ver o que pode ter acontecido. O microfone tá fechado. Não. Gente, se alguém tiver ouvindo aí, avisa. Já voltou. Ah! Ai, gente, eu sei o que aconteceu. Sabe o que é o nome disso? É internet, gente. Foi problema de sinal. Porque do nada o chat apareceu todinho pra mim. Não tava aparecendo nada. E agora apareceu um monte de mensagem no chat. Que vergonha, Brasil. Que vergonha. Ah, o Matheus tá perguntando aqui. Zé, num contexto mais formal, convém falar Jaden is brother of Willow? Ou não há tanta exigência quanto é isso? Jaden is Willow's brother é tranquilo. Na verdade, você pode usar Jaden is Willow's brother num contexto formal também. O genitive case não é um recurso da informalidade da língua inglesa, não. O genitive case, que é esse apóstrofe pra dizer que uma coisa pertence à anterior, ele é um recurso muito utilizado, muito padrão, mas a gente vai usar ele no geral. Não dá pra dissecar aqui as regras, é um pouquinho complicado. Mas no geral, é quando a gente tá falando de uma pessoa. Então, se é irmão da Willow, é Willow's brother. Mas quando a gente tá falando de coisas, né? Eu não vou falar, por exemplo, ah, o copo de vidro. Eu não vou falar, é, glass, glass. É complicado, porque copo e vidro é glass, né? Eu não vou falar glasses, glass. Eu vou falar glass of glass. Não foi um exemplo muito bom, porque eu peguei... Deixa eu pegar um outro exemplo aqui, meu Deus do céu. Por exemplo, a janela de casa. Eu vou falar window of the house. A casa não é uma pessoa. Então, eu não vou falar houses window. Eu acho que... Enfim, a gente pode conversar melhor sobre isso num momento, porque é difícil exemplificar isso aqui. Mas o lance é esse. Geralmente, tem a ver com ser pessoas. Aí, eu vou colocar aqui um outro comentário antes de seguir, pra falar ali da dona Bluey Carter. Eu quero colocar aqui um comentário da Denise. Ela disse assim, professor, pode pronunciar daughter novamente? É daughter. Essas palavras que pegam a gente pelo pé, né? Daughter. 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 Glass Glass, quem falava era o Ariano Suassuna. É mesmo. Eu sei que o Suassuna, ele tinha um pavor da entrada do inglês no Brasil, né? Ele tinha uma militância contra isso. Acho que eu comentei nas entrevistas de matrícula que o meu pai, o seu Zé Anésio, que vocês conheceram ali logo atrás, ele tinha esse... Então, imagino que o Suassuna provavelmente estava debochando da língua inglesa. Gente, Bluey V. Carter is Beyoncé's daughter. Bluey V. Carter é filha da Beyoncé, ok? Beyoncé's daughter. 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 Tô dissecando a palavra, brincando com isso pra ajudar e entender como... Essa língua aqui, assim, ó. Bem dobrada na sede da boca. Daughter. Daughter. Eu acho que ajuda a achar essa pronúncia aí da palavra. Pelo menos é o jeito que eu consigo pronunciar, gente. A gente sempre vai aprender a pronúncia a partir, né? Do que a gente ouve das pessoas. Mas pronúncias são diferentes. A gente sempre vai herdar uma pronúncia. Dizer sim pra uma é dizer não pra todas as outras. Aqui a gente tem outra dupla terrível, gente. Whitney Houston and Diane Warwick are cousins, ok? Vocês sabem o que é cousin, gente? Cousins são primas. Aí equivale pra prima, pra primo. Essa palavra, ela é neutra. Ela não tem inflexão de gênero. Whitney Houston and Diane Warwick are cousins. Duas das maiores vozes da história da humanidade. Ou pelo menos do século XX, né? Deixa eu colocar o século XXI aí junto. A Denise é que deu uma ideia. É o Dauran. Eu não sei se ele ficaria com esse Dauran. O An a gente tenderia a ler assim. Vai ser o Dauran. 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 Mas é por aí mesmo. É por aí, é por aí. O segredo... Eu tenho esse interesse aí na pronúncia da palavra. Deixa eu tirar aqui da tela. Aqui, ó. A Tietchan Mari colocou aqui pra gente um Dauran. Dauran. Talvez ajude a gente a visualizar melhor a grafia que a... Gente, isso aqui não se escreve assim. Pelo amor de Jesus da glória e da luz. Aqui é só pra gente pensar na pronúncia, ok? É pra gente pensar em como se pronuncia. Mas a grafia é aquela que tava lá na tela. Vou voltar aqui pra gente ver de novo. Blue Eve Carter is Beyonce's daughter. Daughter. Anne. Anne, 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 Anne. Whitney Houston and Diane Warwick are cousins. As são as... Eram primas, né? Were cousins. Porque, enfim, não temos mais Whitney entre nós. Aqui a gente tem uma frase bonita sobre Anne. Only an Anne can give... Eu quero até aquele laserzinho vermelho. Sabe aquele laserzinho de TED Talks? Que a gente se sente mais poderoso pra apontar a frase quando tem um laserzinho, né? Only an Anne can give hugs like a mother, keep sacred like a sister, and share love like a friend. Apenas, somente uma tia pode dar abraços como a mãe, guardar segredos como irmã e compartilhar amor como uma amiga. Reparem, gente. Anne é uma palavra flexionada no gênero feminino. Mother também. Sister também. Mas friend é uma palavra neutra, ok? Mas no contexto, vocês percebem que fica muito óbvio que a gente vai traduzir friend como amigo? Faz sentido pra vocês isso? Lidando aí com esse fenômeno da flexão de gênero? Faz sentido pra vocês? É só pra mostrar como a tradução, o entendimento do sentido da palavra, que pra gente é diferente. Amigo e amiga são duas palavras diferentes. É a mesma palavra com flexão de gênero, mas vamos dizer assim, né? Palavras diferentes. No inglês não tem essa flexão, mas a gente consegue entender o sentido, às vezes, no contexto. Em toda língua, o contexto é fundamental. E na diferença do inglês pro português, isso é fundamental. A Carla disse que tá falhando, gente. Continua falhando aí pra vocês. Me contem, por favor. Tá falhando pra vocês. Eu vou tentar seguir, mas se tiver falhando, vocês me contem. Agora a gente tem aqui Rihanna. Rihanna is majesty's aunt. Rihanna is majesty's aunt. Ok? Deixa eu ver. Eu tô conectado, gente. Eu tô desconectado. Me avisem aí como é que tá. Por favor. Tô inseguro aí com esse sinal de internet. Carla disse que voltou ao normal. Gente, tá prejudicadinho, né? Essa... Ô, meu papaizinho. Deixa eu ver o que eu posso fazer pra... Pra não ficar caindo. Vamos lá, gente. A gente tem que ter qualidade aqui nessa aula. Olha só, gente. Rihanna loves doing adorable activities with her niece. 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 Like sporting, matching Christmas pajamas, and getting manicures together. Ok? Reparem que essa palavra é niece. Olha aí como escreve. Vocês estão conseguindo ver a grafia. Eu não consigo dar zoom, mas vocês conseguem dar um zoom aí na tela de vocês. Só tem que lembrar depois de tirar o zoom. Senão vocês vão ver um pedacinho só da tela o resto da aula inteira. Olhe bem aqui pra essa palavra aqui, ó. O leisezinho vermelho destacando. Então, Rihanna is majesty's aunt. Vocês lembram o que é aunt? Aunt é tia. Então, majesty is Rihanna's niece. Deu pra entender aí o que é niece? Tudo jóia? Tudo dominado? Deu pra pegar aí o que é, gente? Me digam aí o que é essa palavra niece. Quem entendeu o que niece quer dizer? A gente tem aqui, ó. A aunt Solange. Solange Knowles. Solange's Airster Peek with Blue Weave. Ó, Blue Weave aqui de novo. Last year was too cute. Too cute. Aqui é cute, ok? Was too cute for words. Plus, who could forget this sweet photo of Blue adding eyeshadow to her aunt's face? Então, as fotos de Páscoa. A foto de Páscoa de Solange com a Blue Weave no ano passado foi tão fofa. Acho que tipo, esse four words é tipo assim, sem palavras pra tanta fofura, sabe? O plus poderia ser ademais, né? Quem poderia esquecer essa doce foto de... Então, olha, pic e foto são sinônimos, ok? Sinônimos. É wedding, é... Da Blue, é... Passando sombra... Eu não entendo muito disso, gente. Passando sombra no rosto da tia. Então, a gente tem aqui a tia Solange e a niece Blue Weave, ok? Deixa eu olhar aqui no chat pra ver se alguém matou. O povo é muito esperto, gente. O que que é isso aqui, ó? É sobrinha, é sobrinha, é sobrinha. Dizeram a Denise, Elisa, Tawani... Hum... E a Denise falou que Solange is Beyoncé's sister. Ah, já pegou aqui a manha da coisa toda. Sensacional demais. Vamos lá, gente. Aí a gente tem aqui essa dupla dinâmica. Esse rapaz, inclusive, andou envolvido em umas polêmicas aí recentemente. E esse aqui andou envolvido em umas polêmicas também muito tempo atrás, né? Tim Maia is Edmota's uncle. Uncle é o masculino de aunt. Tim Maia is Edmota's uncle. E, portanto, Sol Edmota is Tim Maia's nephew. Nephew. Então, vamos lá. A Blue Weave é niece. Ok? A Majesty is niece. O Edmota is nephew. Deu pra entender aí o que que é o nephew, gente? Ok, ok, ok? Ó, a Elisa tinha perguntado. Já tô respondendo essa pergunta. É pros dois gêneros? Pois então, não é pros dois gêneros. Vou colocar... Vou colocar pra vocês nesses termos. A gente tem niece, sobrinha, e nephew é sobrinho. Tá aqui, ó. Tá aqui pra gente entender bem aí como a coisa funciona. Vou aproveitar a brecha e vou estender aí o pedido da Teacher Mari. Se inscreva no canal da escola, gente. Subscribe. Thank you, Teacher Mari. Deixa eu ir aqui pra próxima tela. A gente tem aqui, então... Olha só. A gente falou de grandmother e de grandfather. Lembra que a gente aprendeu que filho é son e que filha é daughter. A gente falou mais de daughter, né? Pois então, quando eu tenho uma relação... Olha, aqui a gente tem dad, mother, ok? Mother of... Dad's mother ou mom's mother, não sei bem, né? É a grandmother e o grandfather. Aqui a gente tem uma granddaughter, um grandson. E a gente pode dizer que esses dois camaradas aqui são grandparents. Muita atenção pro que eu vou dizer agora, gente. Isso aqui confunde muita gente. Olha pra essa sacada. Como que eu falo pais? Então, eu tenho o pai, a mãe e eu tenho pais, né? O pai e a mãe juntos são pais. Ah, eu tenho um casal de dois pais. A gente fala pais. Se tem um casal de duas mães, a gente vai falar mães no português, né? Eu tenho duas mães. Eu tenho dois pais. Mas quando é um pai e uma mãe, a gente usa essa palavra pais. Porque a gente não tem termos neutros no português. No inglês, a gente tem o parents. Exatamente. Eu tava escrevendo aqui, mas eu nem precisava ter escrito. Porque a Denise já colocou aqui, ó. Parents. Parents são os pais. Podem ser dois pais, podem ser duas mães. Eu posso ser filho de um trisal, não importa. Parents é quando eu falo da função paterna. Sabe quando a gente fala pais e responsáveis? E aí, quando eu falo do pai, é father. Da mãe, é mother. Mas o que a gente chama de pais é parents. Vocês entenderam? Aí vocês vão falar assim, Mas, Cítia, como é que eu falo parente? Vou contar pra vocês daqui a pouco. Porque é outra palavra. Então, parent não é parente. Parents é pais. E grandparents são os avós. Como a Francisca muito bem nos disse aí. Aí eu posso dizer o seguinte, olha só. My father is my parent. My mother is my parent too. Eu posso falar parent no singular. Porque mother e father são parents. E no plural eu posso falar parents quando eu tô falando de mais de um parent. Aí eu vou falar no plural. Que a Denise perguntou aqui. Aí fica no plural mesmo? Depende. Se você quer falar no plural, é isso aí. É isso aí. Aí, a Priscila falou aqui. Grandparents não são os pais, Priscila. Grandparents são os avós. Os pais são só parents. Entendeu? Então, assim, a gente pode dizer que parents são pais. Mas aí, pais nesse sentido, tá? Não é só. Tipo, ah, hoje vai ter só os pais das crianças. Amanhã só as mães. Tá entendendo? Nesse sentido de pais, de vários pais, não serve. É só quando eu tô falando dessa função paterna aí. E o grandparents são avós. É curioso porque é um caso raro no português, né? Geralmente, as palavras, essas palavras de função familiar, elas vão no português ficar no masculino. Como é o caso de parents, que são pais. Mas, reparem aí, ó, parents, pais. Vai pro masculino no plural. Mas olha que grandparents no plural, no português. Uma curiosidade do português. Fica avós, né? É o avô, a avó. E o plural é avós. No inglês é grandparents, porque eles têm essa palavra maravilhosa. Parent. Pra falar dessa função, sem uma distinção de gênero. Gente, o português, acho lindo, maravilhoso. Gosto mais do que do inglês. Mas tem coisas no inglês que eu gosto muito. E uma delas é nos dar flexões. Palavras não flexionadas em gênero. Palavras neutras de gênero. Isso me deixa muito feliz contigo, senhor inglês. Aí a gente tem aqui uma listinha. Eu vou dar uma passada rapidinha nela. Deixa eu abrir aqui na outra guia. Pra gente poder dar um zoom. Vocês estão vendo aí? Tá aparecendo pra vocês, gente? Me contem se tá aparecendo. Deixa eu sumir um pouquinho aqui da tela. Aí vai ficar melhor pra ver. Então a gente tem aqui, ó. Eu vou começar por aqui. Olha de novo o danado do me. O me e um wife. Aqui, né? Um casal aparentemente... Se eu posso dizer exatamente heterossexual. Mas um casal de um homem e uma mulher. Me and wife. A gente já perdeu essa palavra aí. Aí a gente tem o brother e a sister. A sister-in-law. Que é a wife do meu brother. Wife of my brother. My brother's wife. Ok? É my sister-in-law. E aí eu tenho aqui a minha sister. My sister. E my brother-in-law. The husband. É. My sister's husband. Husband of my sister. Tá dando pra entender aí, gente? Tá funcionando? Tá fazendo sentido? Aí a gente tem aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Eu tenho my father and my mother. E aí a gente tem aqui aunt, uncle. Quer dizer, é a irmã e o irmão. Não sei se é do meu pai, da minha mãe. Aqui não tá muito nítido no diagrama, né? E eu tenho aqui, ó. Uncle e aunt. Um desses aqui é irmão desses aqui. E o outro é casado. E aí vai ser... Vai cumprir, vai receber também o mesmo nome. Isso acontece também no português. Aí a gente tem aqui, ó. Grandfather. Grandmother. E como é que eu falo, então, a minha tia-avó? Great aunt. E tio-avô? Great uncle. Ok, ok, ok. A gente tem também aqui, ó. O bisavô e a bisavó. Great grandfather. Great grandmother. Massa. Muito legal. Isso emociona vocês, não, gente? Que que é isso, gente? É muito vocabulário. Mas a gente pode ir pra baixo, gente. Então, vamos lembrar aí. A gente tem aqui o... Algumas expressões. Son, daughter. Né? Meu filho, minha filha. Eu tenho aqui, ó. Niece, nephew. Niece, nephew. Ok? Que são meus sobrinhos. Sobrinho e sobrinha. Tem uma palavra... Eu já procurei, gente. Eu acho que não tem uma palavra neutra pra representar sobrinhos. Pelo menos eu não conheço. Acredito que não tenha. Aí a gente tem aqui, ó. Os primos que eu tenho. Meu tio, a minha tia. Uncle e aunt. Eu tenho cousin. E aí eu tenho a cousin's wife. Ok? Lembra que cousin é no masculino e no feminino aí, nessa divisão de gênero. E aí a gente tem aqui, first cousins once removed. Eu, sinceramente, não sei nem... Assim, a lógica por trás é que vocês entenderam pela genealógica. Que a gente tá falando de primo de segundo grau, né? Mas eu já não sei nem como traduzir isso aqui pra vocês. Já bugou minha mente. Me embolei. E aqui eu vou fugir rápido dessa tela. Pra não passar muita vergonha. Mas ali, então, a gente tava vendo como que eu vou falar. Primo de segundo grau. Eu entendi? Não entendi muito bem, não, gente. Mas isso faz parte. Com o tempo a gente vai podendo digerir isso melhor. Eu vou ter que voltar depois pra entender isso aqui melhor. Eu queria mostrar pra vocês. Era isso aqui, ó. A gente tem algumas expressões como single child. O que é single child? Deixa eu dar uma olhada no chat também pra ver o que o povo tá falando aqui. A Carla, pra gente, tá falando que tá muito bem explicado. Aí eu passei aquele mico ali com aquela situação. Ah, e a Mari falou que acha que é um erro do site. Talvez seja, hein? Já que a Mari falou aqui sobre praticar, ela sugeriu ali, ó, o Learning Chocolate, né? Que a gente já falou em aulas anteriores. Que é uma plataforma de vocabulário excelente. Mas eu queria lembrar que eu prometi mandar um link pra vocês. Então eu vou mandar aqui no chat, já que tá chegando perto do final da nossa aula, pra gente... Pra vocês poderem jogar um pouquinho aí ao final da aula. A Lara disse que já viu essa expressão. Cadê? Ah, não. Ela tava falando... Deixa eu colocar aqui a resposta da Kise. Single child, filho único, ok? Filho único ou filha única. A Priscila falou que falhou bem. Mas estamos de volta. Estamos de volta, gente? Vamos lá, vamos terminar aqui vigorando esse negócio. Vamos bem, vamos bem, vamos bem. Então a gente tem aqui... Single child. Family with two children. Lembra que é child? E aqui é children, no plural. Family with two children. Uma big family. O que é uma big family? É uma família grande. Big a gente sabe o que é. Como eu falo que é uma família pequena, então, ela é uma small family, ok? Vou até escrever aqui no chat pra vocês. A Kise falou que voltou. Sim, voltou. Estamos de volta. Então, gente, a gente tem big family. Opa! E small family. Ok? Então, a gente tem aqui... Childlessness. Childlessness. É difícil pronunciar isso aqui, hein? Que é o quê? Seriam pais que não têm filhos. Eu não sei nem como traduzir isso pro português. Mas é uma palavra pra falar que é um casal que não tem filhos. Sem filhos. Childlessness. 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 Nossa, que difícil de falar isso. Aí a gente tem aqui, ó, o danado do stepfather. O que é o stepfather? A Elisa tinha perguntado lá atrás. Eu falei que ia falar depois. Já comentei e a gente retoma aqui. Stepfather é o padrasto. Stepmother é a madrasta. Portanto, esse gurizinho aqui é o stepson desse stepfather. E esse gurizinho aqui é o stepson dessa stepmother. Ok? Aqui a gente tá falando de padraço. Então, eu tenho um relacionamento... Eu tenho um pai, uma mãe. E aí meu pai ou minha mãe tem um novo relacionamento que não é com a outra pessoa. Meu pai com a minha mãe, minha mãe com o meu pai. Vocês estão entendendo, né? Aí a gente tem esse fenômeno stepfather. A stepfamily. A gente tem guardian. Guardian. A gente não lê esse uzinho aqui, ó. Guardian. Talvez esteja pequeno pra vocês. Tenta dar um zoom aí pra ver se melhora na resolução. Deixa eu ver aqui se tá legal o sinal. Vou atender um pedido da Denise aqui. Poderia pronunciar child novamente. Child. 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 E no plural fica children. Children. Mas o singular é child. Child. Ok? Child. A gente tem... Deixa eu tirar aqui o comentário da Denise da tela pra mostrar pra vocês. Guardian. Tem o jornal, né? The Guardian. O que é guardian aqui nesse caso? É o tutor. É o tutor da criança. É uma pessoa que tem a guarda, né? Um tutor. Guardian. Aqui a gente tem adoption. Adoção, né? Single father. Ah, e como é que fala pai adotivo? Adopt father. Mas é um father, né? O pai adotivo é pai. A mãe adotiva é mãe. Então, são aquelas palavras que a gente já sabe. Adoption. Adoção. Single father. É o pai solteiro. Single mother. A mãe solteira. E orphan. É... Orphan, né? Até a pronúncia é muito parecida. Do português pro inglês. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pra terminar, gente. Estamos terminando aqui. Vou ver se eu consigo abrir aqui na outra tela. Essa árvore zona genealógica pra vocês. Pra gente dar uma olhada em algumas palavras que talvez não tenham aparecido. Então, aqui, ó. Não apareceu o me. Apareceu o you. You é uma palavra que vai em diferentes funções semânticas. Meu Deus, o que eu tô falando? Funções sintáticas. Em diferentes funções sintáticas, a gente vai usar o you. Pode ser como sujeito, como objeto. Vai ser you mesmo, né? You. Aí, repara. Ele tem até uma legendinha aqui, né? Um binarismo de gênero. Male. Female. Ok? Masculino e feminino, né? Children. Então, quando tem essa linha verde, é porque é filho do andar de cima. E married or in a relationship. Casado ou em um relacionamento. Então, a gente tem aqui, por exemplo, you. Married with your wife or husband. Você tem son, daughter. Aí, você tem aqui son-in-law. Son-in-law, o quê? É o genro. Daughter-in-law. É a nora. Repara que aqui é só casal hétero também, gente. Mas é o que a gente achou aqui pra mostrar pra vocês. A ideia é só entender o vocabulário. Entendo. Você pode ter um son que é casado com um son-in-law. Ok? Você pode ter uma daughter que é married with a daughter-in-law. É interessante que eu falei, né? Married with. Mas, na verdade, é married to. Eu errei aqui. E é importante dizer isso. Quando a gente fala de married, a gente não fala married with. Porque with é a palavra com. Mas eles não pensam que você é casado com alguém. Você é casado para alguém, em direção a alguém. Não é para no sentido de função, né? O to tem essa ideia de direção. Então, você pode ter uma daughter married to a daughter-in-law. Ok? Deixa eu dar uma olhada aqui pra saber se tá legal o sinal. Porque como tá dando essas falhas, eu tenho que ficar toda hora olhando no chat. Me digam aí se tá fazendo sentido, gente. Esse monte de maluquice que eu tô falando. Aí a gente tem aqui aunt, uncle, cousin. Todas as palavras a gente viu. Neville, niece. Né? São os filhos do meu brother com minha sister-in-law. Ou do minha sister com meu brother-in-law. Ou pode ser do meu brother com meu brother-in-law. Insisto em dizer isso. Pode ser também, tá? Meu brother e meu brother-in-law. Ou seja, the husband of my brother. My brother's husband. Podem ter son e daughter. Que vão ser, né? My nephew, my niece. Ok? Tá ok, gente? Tá fazendo sentido isso tudo que eu tô falando? Tô falando um monte de palavras em inglês. Mas eu acho que aqui no contexto tá dando pra gente entender legalzinho, não tá? Me conta aí, gente. Se tá dando pra entender. Aí a gente tem aqui. Father, mother. Mother, tá ok. Grandfather, grandmother. Acho que a gente extraiu tudo que dava pra tirar daqui dessa imagem. Eu quero colocar essa imagem aqui na tela. Pro seguinte motivo. Ô meu Deus, calma aí. Eu não tô transmitindo, não. Hum... Como é que tá aí? Tá muito bom. Eu acho que pode ter falhado um pouquinho aqui a internet. Espero que vocês estejam me ouvindo. Eu expliquei um monte de imagem ali atrás, gente. Não sei se passou pra vocês. Essa imagem aqui, tô colocando ela aí só pra vocês tirarem um print. Pra vocês conferirem essas palavrinhas todas. Tiverem alguma dúvida. É só pra gente terminar a nossa aula de hoje mesmo, ok? Então, eu queria trazer essa imagem aqui. Na verdade, eu queria colocar uma música pra vocês. Mas aqui no YouTube a gente não pode colocar trecho de música. Porque senão a gente se lasca com direito autoral. Então, a gente colocou só esse slide aí. Vocês devem conhecer aquela belíssima canção, né? We are family. I've got all my sisters with me. Já virou o karaoke party aqui, gente. Vocês perceberam, né? É essa musiquinha aqui, pra quem lembra. Eu queria tocar. Como não consegui, trouxemos essa imagenzinha pra vocês. Então, por fim, a gente terminando a nossa aula de hoje. Queria compartilhar aqui com vocês os dados. Nossa chave Pix, nosso apoia-se, ok? E agradecer a vocês pela aula de hoje. Tudo certinho? Foi legal? Deu pra entender? Deixa eu ver aqui se eu consigo tirar... Isso aqui, Elisa já colocou o nome da banda aqui, ó. Sisters Led. Antes de terminar, a Francisca trouxe aqui... Ah, meu Deus, deixa eu colocar de novo. Fala novamente do cousin. Cousin é primo. Primo ou prima. Ok? Partner é parceiro. A Tietchan Mário falou aqui muito bem. Que a Denise perguntou, né? O que é partner? Então, gente, olha só. Eu comentei pra vocês. Não sei se eu pulei alguma parte que ficou pra trás. Mas a gente tem a palavra parents. A gente viu que parents são pais. E como que eu falo parentes, então? Como é que eu vou falar parente? Qual é a palavra que representa parentes? Importante dizer essa aí. Deixa eu voltar um pouquinho aqui pra ver se eu acho. A gente tem a palavra relative. Aqui tá no plural, né? Ó. Relative vira relatives. Relatives. Ok? Então, a palavra é essa. Qual é a palavra pra parent? É relatives. Como bem diz Elisa. Como bem diz a Tietchan Mário. Ok, gente? Então, parents não é parentes. Parents é pais. E relatives não é relativo. Relatives são familiares. São parentes. É o que no português a gente chama de parentes. Então, relatives... São parentes. Parentes. Perdão. Embolei aqui. Relatives são parentes. Ok? E parents são pais. Guardaram essa aí no coração de vocês? No resto da vida de vocês? Aqui, ó. Verônica mandou thanks. Thank you, Zé. Francisca, thanks. Eu tenho o mesmo a dizer pra vocês, gente. Thank you. Quem diz obrigado sou eu, ok? A Denísia perguntou se pode ser usado no singular. Não entendi, Denísia. O que que pode ser usado no singular? É... Relative. Ah, sim, pode. Relative. Um parente. E relatives, parentes. É a mesma lógica aqui, ó. A Tietchan Mari respondeu. Denise, assim, eu não entendi a pergunta, mas a Tietchan Mari entendeu. Gente, vamos encerrar aqui nossa aula de hoje. Pode ser. Quero agradecer vocês por esse papo de hoje. Emocionante estar aqui na minha primeira aula, tirando a Welcome Class, né? Minha primeira aula aqui ministrada no nosso canal do YouTube. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil pra vocês de alguma forma essa conversa. E vamos nos encontrar aí ao longo do mês. Ok, gente. Muito obrigado por tudo. Em breve a gente envia pra vocês ali o Exit Sleep. Pra vocês registrarem a presença de vocês lá nos grupos. Thank you. See you, guys. Bye, bye. 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 Bye.